Aqua de Dill ou Aqua de Dior? Tanto faz. Será que é um perfume de Armani que eu gostei? Será que o desempenho é bom? Será que realmente é um perfume importado ou de parfum de respeito? É inovador? É exclusivo? Como que funciona essa fragrância? Vem comigo que eu vou compartilhar com vocês. Está sendo o meu perfume do dia, inclusive, e eu já vou falar dele pra vocês. Ah, que delícia, gente. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado todos os dias dos próximos vídeos aqui do canal. E também comenta aí embaixo se você já conheceu o novo Aqua de Dill ou de Parfum novo, porque foi recém-lançado pela Armani e eu ainda não fiz a resenha, tá? Mas já tem, acho que, um novo lançamento, né? Que é o Aqua de Dill Parfum. Esse aqui é o Old Parfum, tá bom? Não conhecia o Parfum ainda. E, galera, pensa num perfume refrescante, delicioso, tá? Sim, ele traz o DNA Aqua de Dill. Isso é fato. Está muito presente aqui, principalmente, nos primeiros 20, 30 minutos do perfume na sua pele, que é onde as notas cítricas frescas têm força, têm intensidade, né? Logo aqui no início que você borrifa. Gente, e é uma saída realmente maravilhosa. Porém, você que tem sensibilidade à nota de calone, tem que tomar cuidado na hora de usar esse perfume. Aliás, de você testar. E eu já indico pra vocês, não compre o frasco, você que tem sensibilidade à nota de calone, à cozone, porque está presente nesse perfume aqui também, tá? É fato. Você borrifa na pele, puf. Você sente já aquele frescor meio aquático, meio oceânico, que faz lembrar uma brisa do mar, algo gélido, uma brisa fresca na sua pele, algo muito característico da nota de acosone, tá bom? Mas é delicioso. E não dura por muito tempo, não, tá, gente? Essa nota mais excessiva de acosone é mais no início, pra dar realmente esse frescor, refrescante, com cheiro de mar, logo na saída do perfume. Conforme ele vai secando na pele, ele vai dando espaço pra acordes e notas mais amadeiradas. Isso é uma jogada que eu achei sensacional. Diferente do aqua de Dio tradicional, que é um cheiro cítrico fresco, do início ao fim, aqui, gente, foi adicionada uma notinha de vitiver. Muito interessante, que é o que traz um pouco desse lance mais amadeirado. Deixou o perfume, na minha opinião, um pouco mais redondo, um pouco até mais elegante, mais sofisticado, pra uso no dia a dia. Inclusive, eu acho ele muito mais versátil do que a versão tradicional. Porque eu entendo comigo, pensa comigo, eu entendo que perfume versátil é aquela fragrância que você não somente consegue utilizar no dia a dia, durante o dia, no calor mais intenso, por exemplo, mas também de noite, mas também num friozinho, você entende? Pra mim, versatilidade é isso. É um tipo de fragrância que você consegue utilizar com facilidade, independente de clima, ambiente, roupa, e isso você tem muito mais presente aqui, gente, do que a versão tradicional. Por quê? Porque ele tem peso, ele tem mais intensidade, a nota de vitiver, acompanhado de notas minerais, traz um amadeirado meio luminoso, meio incensado, que faz lembrar, inclusive, principalmente na secagem, um pouquinho do perfume aqua de dil profumo, que é uma fragrância muito rara, descontinuada, e que tá cada vez mais difícil de ser encontrada, tá? Ele traz um risquício aqui do aqua de dil profumo. Eu tenho um decante aqui que eu senti até saudade de lembrar do cheiro dele. Mas é um perfume que ficou maravilhoso, gente. Na transição, né, saindo das notas de topo pras notas de base, a gente tem aqui sálvia, tem lavanda, então a sálvia, na verdade, reforça esse aspecto meio canforado da lavanda. E uma lavanda aqui deliciosa, muito presente, o que traz aquele cheirinho meio característico de perfumes dos anos 80, meio clássico. Não é clássico, fica tranquilo. Mas ele tem uma pegada meio retrô, eu diria. Ele consegue remeter, talvez, àquele cheiro de... aquela sensação de pós-banho, de produto masculino, mais antigo, você entende? Mas não tem cheiro de perfume barbershop, não. Pode ficar tranquilo. Ele vai pra um caminho realmente mais cítrico, refrescante, mas ele me transmite aqui mais maturidade. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar isso. Senão vocês vão boifar na pele e vão achar que tá sentindo, sei lá, um polo verde da vida. Não tem nada a ver. Ele tem mais maturidade. É um perfume, eu diria pra vocês, mais masculino, mais experiente em comparação ao aqua de Dill tradicional. Ele é um perfume bom, gostoso, desde o início, que você boifa na sua pele, mas o que me ganhou nessa fragrância realmente é a secagem, gente. Conforme ele vai secando na pele, ele vai ficando diferente. Não é um perfume assim, nossa, mais do mesmo. Muito parecido com todos os outros perfumes que a gente já tem, né? Principalmente com essa vibe fresca, meio que de limpeza, pós-banho, algo meio aquático, né? Aí entra vários perfumes. Entra o Lodicee Pro Home, CK One, CK B, é... Quem mais? Ah, tem outros perfumes que eu não vou me lembrar agora. Ele consegue ser ainda diferente, gente, com um desempenho muito bom na pele, inclusive, tá, gente? Não é água de chuchu. Realmente é um perfume ou de parfum. Lógico que precisa... A gente precisa levar em conta e lembrar que se trata aqui de uma fragrância muito fresca, muito leve, embora ele tenha intensidade, ele sempre é leve, ele sempre é macio na pele, entende? Então não dá pra esperar um perfume com mais de 10 horas de fixação. Isso não vai acontecer aqui. Na minha pele, umas 7 horas de fixação na roupa, ele vai projetar, ele vai fixar mais, mas é uma fragrância que não me decepcionou no quesito desempenho. É realmente um perfume delicioso e pra você que já é fã do Aqua Di Dio tradicional, eu não acho que você vai se decepcionar com esse perfume, não. Muito pelo contrário. Eu acho que você vai gostar dele, tá? Desde que você entenda que aqui se trata de um perfume com nuances mais amadeiradas. Um perfume um pouco mais intenso, mais masculino, entende? É mais ou menos isso, tá? É maravilhoso. O frasco não mudou praticamente nada. Eu tenho uma etiqueta atrás, gente, porque o meu é um perfume tester, tá bom? E a única diferença é que ele não vem com aquele aspecto meio fosco, né? Ele é realmente um transparente e a tampa dele é preta. Mas é o mesmo frasco da linha Aqua Di Dio. Se você não conheceu ainda, vale muito a pena você conhecer, tá bom? E se você já conheceu, comenta aí embaixo o que você achou dele. Você gostou também? Concorda comigo? Não? Tem algum... Tem alguma observação que você pretende fazer? Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.